Vamos passar as carinhas, Dora. Essa é de medo, essa é de vômito, essa é de delícia, essa é de prata, essa é de apaixonada, essa é de chorando, e essa é feliz. Vamos ver os novos aqui, Dora, que eu sou ontem, ó, essa, Dora, ó, Dora, ó, essa é de quebra-coração, ó, aí, essa, essa, esse, deixa eu ver. E aí, você é Dora. Essa eu adoro E essa Ai, eu pego muito Tem que ficar caminhando, né? Ai Olha aí, agora Vamos no mercado? Vamos pegar aqui Eu, a Dora Quer ver que é você de verdade? Olha Olha Duda, eu puxei, eu puxei Com o meu chapéu E esse é o pai de verdade, né? Minha mãe já percebia Eu gostei bem da fantasia da minha mãe Eu também Deu muito trabalho Ai, eu tive que procurar A roupa, né? O cabelinho Então eu consegui, né, gente? Olha aqui qual que fica a minha mãe, Dora Aqui, Dora Adoro minha princesa e minha mãe feia Gente, todo ano Minha mãe não é feia Eu sou feia e a Duda é linda E meu pai é feio Ó, vou deixar aqui nossas coisas aqui penduradas Por enquanto, gente Por enquanto Porque ela não vai ficar ali pra sempre Ai, não dá pra pendurar Acho que é tão boa Cheque, aí o da minha mãe Vamos ver se dá pra pendurar E aqui a minha mãe é preciosa E aqui a minha mãe é preciosa Vamos colocar a comida dela Aqui dentro O pote é precioso Gente, foi muito difícil Eu acho que eu falei pop Esse pote Ó, meu pai vai ficar em casa Pra cuidar A casa, né? Olha aí De quando minha mãe ficava com meu pai Foi essa que eu achei Esses dias eu tava lá Fusando a coisa da minha mãe Ai, eu achei A aliança aqui dentro Ai, ela foi assim, ó Tava do nada Você quer casar comigo? Eu quero Ai, eles ficaram assim Ai, depois Eles Eles viajaram juntos Ai, nasceu eu Fiquei que essa daqui era isso Porque eu tô Porque eu não sou pequena Eu adoro isso Vem cá, bizonzinho Não Ai, nasceu eu Fiquei que essa daqui é eu, gente Ai, nasceu eu Ai, eu fui O tempo ficando grande Ai, eu fiquei desse tamanho Com quatro anos Não dessa idade Mais ou menos Ai, a Dora nasceu Ai, meu pai Falou assim, ó Duda Guarda essa caixa aqui Bem explodida Ai, eu falei Tá bom, pai Ai, a minha mãe disse Ó, minha filha Depois Quando você tiver sete anos De idade A mamãe tipo Mostra o que tem dentro Ai, ela não me mostrou Ai, eu fui lá Deixar Uh, o anel Agora disse Ô, Duda Você tá Você tá Assim pra mãe Ô, mãe Você já tá Jou com alguém? Ai, eu falei Claro, Dora Ela já tá Jou com o pai Já Jou Tá Jou Dora Então, gente Vamos logo Que a gente tá atrasada Ai, mãe Vem cá, mãe Vem Abri a porta Abri a porta, mãe Tchau Até depois Até depois Já que eu já foram Pode assistir um pouco De TV Meu programa Favorito Tchau 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 é bem é bem é bem se eu estou indo os longe por aqui por aqui eu vou comer vou comer alguma coisa está aqui brigando comigo não vou comer nada não não vou comer nada não como sou bom Eu vou clara com vocês, eu vou peitar aqui na sua escadeira. Vou voar, vou voar, vou até voar. Vamos gente, para e para o mercado, gente. O mercado mais, que a gente nem usa o mercado, gente. É que a gente costuma pegar as coisas da escadeira, né? Mas é que lá no mercado tem um monte de coisa boa. Aí depois eu vejo, né? Gente, é a gente que vai procurar comunicar com todo mundo do Toca. Ó, vamos começar por aqui. E aqui tem o mercado, gente. Oi? Não, é o mercadinho que tem. Não é um mercado. É um mercadinho que tem. Não é um mercado, mas só que... É uma rua que tem por aqui. É um negocinho que a gente chama de mercado, mas só que... É uma... Qual que fala agora? Uma lojinha. Gente, tá tão bacana, né? Que... Tá tão bacana, né? Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Opa, a gente vai mudar de doito. Tá um pouco bagunçada? Se não tiver, o que tiver é ignorante, gente. Minha irmã vê todo o chão que dia bagunça. Comigo, com a boca. Não, 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 não. Não, 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 não. Moça, me dá bastante. Minha sacola. Sol. Anu. Morar aqui, mamãe. Vou jogar rio barato. Cobra de alheio. Já tá, garoto,akcesso. Que tá ruim. pode comprar o que vocês fizeram eu peguei de lino eu pego de lino eu pego de lino o leite é puro lá é o suco de lino e o leite é puro 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 Dora você quer um leite de lino pra você? qual? esse daqui qual? esse daqui já viu um mãe quer um café? quer? muito obrigado pode pegar poucos filhos você sabe que a gente vai dar certo pra colocar aqui minha mamãe você é muito criança minha mãe você é muito criança nossa 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 isso aí é muito pequeno olha 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 que legal pega uma nota de 10 reais e joga no lixo joguei no lixo fica olhando pra lá olha olha esse negócio agora tem 10 minutos eu pego joga no lixo eu peguei no lixo eu peguei no lixo eu peguei no lixo isso daqui é só um jogo tá? porque não é necessário jogar dinheiro fora nem nem o dinheiro dos seus pais porque é muito compensado jogar as coisas que seus pais trabalham pra conseguir então é muito muito feio eu estou fazendo isso porque é um jogo gente Dora você quer fazer pizza? tem em casa vou colocar aqui dentro vou colocar aqui da minha mãe da minha casinha nem da minha mãe cara não tem nada só tem uma beleza leva ai na mão oh moça devolve não não nem da minha mãe agora está corrida já foi embora eu peguei olha não o pão de cachorro que é esse que eu estava procurando aqui esse que eu estava procurando ae o hot dog olha olha vamos comprar Aí eu já vou Comprar esse pão Gente Gente Não, toca lá e fica de brincadeira Gente Bora Olha aí, tem dinheiro pra todo Qualquer lado Tem dinheiro no computador Não, não tá tentando Gente O toca lá e fica de brincadeira Com a minha cara, velho Não é possível Ele tá dando dinheiro Gente Gente Você mexia comigo, é? É Que que é isso, velho A minha irmã tá lutando com o Rufu agora Mas você nunca assistiu Eu que tava assistindo Você já tá lutando com o Rufu? Uhum Aham 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 Gente Gente Foi aqui que a gente achou o corpo Vê se o desses é o próprio Ai, mãe Eu quero esses dois cachorros Qual, minha filha? Oi Que poucos Mônica Quanto que poucos? Um real Cadê o desses cachorros E gatos É dois reais Ai Qual o nome dos cachorros? Qual que é o Que é o nome do cachorro? Que moço Eu vou comprar eles, tá? Pode comprar Pode comprar Pode comprar Pode comprar Vem 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 Eu não tô cunhido Gente Gente Eu tô acabei de ser controlado pelo dedo Ó Ó Ó Eu tô indo Com o dedo pra outro lugar, gente É controlado pelo dedo Eu nem tô encostando na tela, gente Eu não tô cunhido Tô cunhido Eu não tô cunhido Fica pincel Muito bom Muito obrigado só né filha mãe 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 que 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 é hamster mas que tal hamster moço 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50 2,50 1,50 2,50 1,51 3,50 3,50 3,50 1,53 3,50 1,2000 A gente pode ir lá na loja de coisas Pra tomar Ai, mãe, a gente pode ir lá Pode ir Pode, minha filha Ebi Eba Eba Não, não Agora eu vou comprar esse celular Ai, cadê a filha Ai, você é doido, doido Ok, vou procurar Bom, queijo Olha, Miki Oi, Miki Oi, Miki Tudo bem? Tudo bem Muito bem Muito bem Muito bem Também Vamos brincar? Vai Ô, Miki Você dá um brinquedo pra gente brincar rapidão? Vou Pode pegar Eba 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 Eu vou Eu vou te destruir Não Não Socorro Socorro Eba Eu tô aqui pra salvar o mundo Ahahahahahahaha Não vai não Super Duda Hoje é eu que vou ganhar Não vai não Eu vou te atacar Eu vou te atacar Aqui, Dora Olha aqui, Dora Dora, Dora, Dora Alô Como? O que é o meu gato? Eu sou Agora que eu vou te atacar O que é o meu gato? 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 Gente, se você gostou desse vídeo Foi bem engraçado Então já deixa lá Se inscreve no canal E tchau